Renato Peters, desenha pra gente agora. Testando iluminação. Eixabe faz ao vivo o bicho. Tá belezinha? Aí galera, voltamos! Sim, 2021, o quadro que tem o menor orçamento de toda a TV Globo. Um dia eu mostro pra vocês como é que funciona aqui, mas voltamos e temos vinheta. Entendeu ou quer que desenhe? Ai, ai, pra começar, essa fera bicho, vídeo cacetada cara, modo Faustão ativado, você viu essa aí? O Júnior Alonso atropelou o câmera, o câmera e a câmera, né? Olha a imagem, a câmera do cinegrafista e foi atropelado pelo Paraguai Júnior Alonso, ficou assim, ó. Bom, próxima providência desse cidadão é um lugar mais seguro pra trabalhar? Nosso intrépido repórter Alessandro Jodá foi falar com ele, Carlos Bispo, e descobriu que não foi a primeira vez. Já, uma vez numa partida Mogi Mirim, acho que foi Mogi Mirim e Ponte Preta. Então, Bispo, aumenta essa proteção aí, meu amigo. O assunto agora é boa forma, corpo saudável. Quem se lembra do São Paulo algumas rodadas atrás? O São Paulo tava com aquela gordurinha bonita. Sete pontos de vantagem pro segundo colocado. Mas deu uma medida certa no tricolor e a gordurinha secou. Agora são só três pontos à frente do Internacional, segundo na tabela. Posso falar? Pode. Segue o vice-líder? Desse jeito. Libertadores da América, nós teremos uma final brasileira. Sim, editor, por favor. Uma música triste. Palmeiras e Santos no Maracanã. E Boca e River vão ver em casa uma final brasileira. E agora vamos pros recadinhos finais, gente. Você já sabe o que vai acontecer agora. Nesse momento, infelizmente, além de dar as notícias, nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis, com gente que é capaz de entrar num WhatsApp da vida e sair espalhando mentira. Não acredite em conversa de zap zap. A pandemia não acabou. Use a máscara direitinho. E evite aglomeração, gente. Não é hora. Bora lá pensar no coletivo? Já já tem vacina. O Vaticano até confirmou que o Papa Emérito, Bento XVI e Francisco já tomaram. Bom fim de semana, gente. E que venha a vacina.